Tudo bem, na Arapuã tem sim aquele eletrodoméstico, aparelho eletrônico que você está querendo agora para presentear no fim do ano, né? É legal que você entra nessa loja, você percebe realmente que está faltando alguma coisa em casa e vai encontrar aqui e facilidade no pagamento, tá? Porque no cartão de crédito eles fazem até 12 vezes aqui na Arapuã para você. Agora, a Arapuã é uma loja autorizada BCP. Se você está querendo comprar um celular pré ou pós-pago, dá uma passada aqui que você vai encontrar com certeza e facilidade que é o que eles estão fazendo aqui no pagamento. Vamos começar mostrando toda a variedade grande aqui de aparelhos, né? Todos da BCP. Vamos falar do BCP Alofácio Gradiente, que é esse aqui, o Strike. Ele já vai com bônus de R$329,00, tá? Para gastar durante um mês. 100 posições também de memória, relógio com despertador e 3 joguinhos. Esse aparelho vai sair por R$329,00, você pode pagar sem entrada, se a gente vai dinheiro agora. E eles vão fazer em 6 vezes, sem juros também, para facilitar para você. Agora, se você quer aquele pequenininho lindo, o Chroma, né? Alofácio também, ele é pré-pago também. Com bônus de R$100,00 de conversação, 250 posições de memória e 35 tipos de toque. Ele tem tudo. Tem calendário, calculadora, também relógio com despertador, enfim. R$799,00 sem entrada ou em 6 vezes, sem juros também, tá? Aliás, é sem entrada e em 6 vezes, sem juros que você vai pagar. Que é um bem baratinho, que é esse aqui, o BCP Link. 100 posições de memória, relógio com despertador, 3 joguinhos. Ele vai sair por R$199,00 também para pagar assim, bem facilitado. Em 6 vezes, sem entrada, enfim. Deu para perceber que pensou em celular, vem para cá que você vai encontrar aquele modelo que você está procurando, pré ou pós-pago e vai pagar com muita facilidade. Pode ser no Mastercard, no Diners, no Amex. No Amex, eles só parcelam, sendo nas lojas de shopping, tá? Pode pagar com o Red Shop também. É facilidade para você que está querendo comprar agora o seu BCP. Corre para uma loja, a Arapuan, que você vai encontrar o aparelho sim. Ou então, dá uma ligada para o Televendas, que é o 578-5811. Arapuan e BCP. Só falta você.